Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Marco Silva para o canal Sou Mais Brasil Galera, uma cachoeira fantástica aqui Mais precisamente no município de Olivença Galera, é encantador galera, isso daqui ó É coisas da natureza mesmo, tá? E aqui eu vou mostrando para vocês Desde já, quem gostou aí Deixe seu like Se inscreva no meu canal Compartilhe aí com os amigos nas redes sociais galera Que a gente vai mostrando para vocês aqui ó Essa maravilha aqui ó E aí 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 Pessoal Para quem não conhece aqui pessoal Aqui é uma localidade que é chamado Riacho do Mel Que fica mais ou menos a 5 quilômetros da cidade de Olivença Tá pessoal E a uns 5 também Da cidade de Ou seja, do povoado de Fazenda Nova E aqui a gente Ó, para vocês terem ideia aqui ó Acredito que Está um movimento intenso de pessoas aqui Que vem visitar Fazer trilha, ver esse rio aqui pessoal Ó, como é que é ó Veja aqui Essa estrada aqui Ela vem de Olivença Né Essa outra aqui Ela vem do povoado de Fazenda Nova E Ribeira do Ipanema E Até aqui pessoal Veja que tem caminho Varedo aqui né Até chegar essa Essa linda cachoeira aqui ó Realmente é fantástico É maravilhoso Né Vou chegar ali mais próximo ali Eu deixei aqui um Um visitante aqui comigo Eu trouxe né É um cachorrinho ali Ele não quis passar o rio Aí eu deixei ele lá do outro lado né Esse cavalo aqui Vai pra lá vai Não quero mexer com você não Tá Vou mexer com você não Pode ficar aí Tranquilo Ó pessoal Aí aqui ele já chega aqui ó Um pouco mais tranquilo Mas ali nas pedras Realmente é fantástico É É uma Um barulho Vai pra lá vai Vou passar aqui vai É um barulho Ensurdecedor ali galera Nas cachoeiras tá Realmente é muito Muito bonito Esse eu passo aqui Nesse arame Ai Tem cada Não tiver cuidado tem Cada mato que queima aqui Viu Não sei se é ortiga Realmente Olha aí pessoal E aqui essa água Ela desce aqui ó Em direção Ao rio Ipanema né O nosso rio Ipanema Como É muito conhecido né Pra vocês já estão Sabendo Realmente O que é o nosso rio Ipanema Olha ali galera Meu Meu companheiro Aquilo ali ó Eu vim com ele ali Ele gosta de passear comigo Ele chega ali na casa De uma De uma parente da gente Aí ele Ele é amarrado Aí eu gosto de passear com ele Aí eu vim até aqui Aproveitei Fazer essas imagens Pra vocês Valeu Marco Silva aqui Para o canal Sou Mais Brasil